Olá pessoal do BoiC, esse aqui é o Letra do Nascimento, e eu tive que trazer um vídeo falando com a Juliana Chaves Eu não sei se ela é fake ou não, tá? Eu não sei se eu vou passar o número dela ou não Então vamos lá Oi É a G of C Ela viu, gente, ela viu Sim, foi Hmm... Sério? Manda foto de agora Opa Agora Agora Vamos ver se ela responde Ok Tá escrevendo Gente, quando eu mando a foto eu volto Gente, voltei, ela mandou essa foto aqui E eu acho que não é de agora, né? Provavelmente não, porque... Aqui, ó Tá... Tá com vestido E também, né? Fala a verdade Você é fake ou oficial? Acho que você é fake Opa Você é fake ou oficial? Não Não Você tá cheio de maneira de bater? Hum Não 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 Voltei pessoal, que eu tive que pausar aqui O que é que eu fiz? Então, vamos lá. Ai, gente, desculpa que eu tô falando nada, é que eu tô concentrado aqui na conversa. Vamos lá. Fala a verdade ou não. Tá bom. Hum, fala a verdade. Eu não vou denunciar a ela, gente, porque ela assumiu que ela é fake, então eu não vou denunciar a ela e nem... Eu não vou, sei lá, eu não vou fazer nada com ela. Vamos ver se ela responde. Quando ela responder, eu volto. Não, gente, olha o que ela mandou. Aff, quem te passa no número? As pessoas passam no número para fãs retardados. Queridinho, pra você saber... E tá... 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 Ah... Não... Com... Não... Só me... Calma, deixa eu botar aqui... Não... Ai, meu Deus, não. Só me fala, você gosta da Giovana Chaves? Então, por que se passa por ela? É nóis, mano. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe nas redes sociais e um beijo. Tchau. E amanhã, de manhã, vai ter vídeo às 8 horas da manhã, tá? Beijo. Tchau, tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.